... ao martírio de sangue, como ocorrem pelo mundo afora. Nós temos visto tantas notícias de cristãos que são assassinados, porque são cristãos simplesmente. E também no Brasil isso ocorre. Mártires atuais da fé, porque se identificam como cristãos, porque empenham a vida na defesa da justiça, porque empenham a vida na defesa do bem comum, são vitimados. Agressões físicas, sim. Martirizam. Mas também agressões morais. Martirizam. Maledicência. Mentiras. Zombaria da fé. Não foi o que vimos acontecer no último carnaval? Zombaria da fé. Dos que professam a sua fé em Jesus Cristo. Acusações gratuitas. Também martirizam. Meu irmão, minha irmã, professar a fé em Cristo é empenhativo. É comprometedor. O discípulo missionário não pode se deixar abater por causa das forças contrárias. E o discípulo missionário, especialmente, não combate a violência com violência. Mas vence o mal pelo bem. Assim que ensinou o Senhor nosso Jesus Cristo. E não somos cristãos? E não somos cristãos? Nós somos continuadores da sua obra? Caríssimos. Deus. Não deixemos crescer no coração a ideia de justiça como vingança. justiça. O dente por dente. O olho por olho. Não. Isso não é cristão. E o caminho da superação desse entendimento primário de justiça. Entendimento primário de justiça. O dente por dente e o olho por olho. A superação desse entendimento de justiça é a justiça baseada no amor. É o amor. Amor de cruz, amor que se concretiza no diálogo sincero e aberto, amor que aproxima nas diferenças, que rompe polarizações, que considera o outro como irmão, não como adversário. É tudo diferente daquilo que vemos praticado, daquilo que Jesus nos ensina. Por isso, Santo Padre, que todos os anos publicam uma mensagem no dia da ascensão do Senhor, este ano, no dia 2 de junho, para o Dia Mundial das Comunicações, este ano, chamamos a atenção. Somos membros uns dos outros. É mais forte que ser irmão. Somos membros, parte, um do outro. Ressalta o Papa Francisco. Aqui presentes, por isso, os senhores bispos responsáveis pela comunicação no Brasil. Referenciais do Brasil inteiro. Somos membros uns dos outros. O Papa alerta e orienta os profissionais da comunicação e os responsáveis pelos meios de comunicação para o fato que todo homem e que toda mulher é ser em relação. Nós somos comunicação e, naturalmente, ansiamos vencer a solidão. Interessante, não é? Num âmbito de tanta comunicação, como é grande a solidão. Vencer a solidão e viver a solidariedade. Está no anseio do ser humano, no profundo do seu coração. E, nesse sentido, os meios de comunicação tradicionais, rádio, TV, imprensa e a social web, as redes sociais, através das quais nós nos conectamos, podem prestar fundamental serviço à comunhão, diz o Papa. O Papa, a solidariedade, a fraternidade, para justamente vencer os mecanismos geradores da morte, que dividem e que matam. Ouçamos o Santo Padre. A orientação do Papa Francisco, na mensagem deste ano, ele diz assim, Relacionar-se nas redes sociais com responsabilidade. Então, não é uma mensagem atualíssima para os dias de hoje? Relacionar-se com responsabilidade para promover o encontro e evitar a desinformação, a mentira, a manipulação, que tanto prejudicam e destroem pessoas, e destroem as relações interpessoais. Caríssimos irmãos bispos, agentes da Pastoral da Comunicação que estão aqui e que nos ouvem, está posto o desafio pelo Papa, ao atual panorama da comunicação. As redes sociais devem promover a cultura do encontro e não produzir eremitas sociais. Interessante esta ideia. Não produzir eremitas sociais, trancados em suas verdades e certezas pessoais, reforçando o individualismo. Eremitas sociais, isolados em grupos de interesse, que espelham o ego, espelham vaidades e ideologias. Como é atual a mensagem do Papa. O desafio, portanto, nos é colocado. Reencontrar a verdadeira identidade comunitária das redes sociais. Das comunidades em redes sociais, a comunidade humana desafiou o Papa. Eis o desafio. E é verdade que tantas vezes, diante de tamanho desafio, tendemos a desanimar. Pois a pesca é difícil, como ouvimos no Evangelho de hoje. Como as vezes nós fraquejamos. Evangelizar sempre foi e sempre será desafiador. Sempre será. Nós temos a graça de Deus. Este é o nosso fruto. Este é o nosso trunfo. Esta é a nossa garantia. Não anunciamos a nós mesmos. Mas o Cristo Senhor. Ainda. É verdade também. Sofremos todo tipo de perseguição. Mas recordemos, caro irmão, caro irmão, caro irmão. O Senhor ressuscitado é o timoneiro do barco da igreja. E é Ele quem nos pede. Apacentem as minhas ovelhas. Aceitemos, queridos comunicadores, agentes da Pastoral da Comunicação, este desafio. Apolhamos esse pedido do Senhor. E exerçamos o nosso serviço comunicacional, em vista da comunhão e da verdade, que nos identifica como cristãos. Pois Deus mesmo não é solidão, mas amor, que se faz comunhão na Trindade Santa. Hoje rezamos com o Padre Vítor, não é? O apóstolo da comunicação, o catequista do Brasil, o sanitarista que sabia unir tão bem fé e vida. Que ele sirva para nós de inspiração. E que Maria, aquela que acolheu perfeitamente a comunicação do Pai nela, o verbo se fez carne. Seja para nós estrela guia, para não errarmos o rumo para Deus. Que assim seja. Amém. Amém. E fiquemos em pé para renovarmos a nossa fé.